Bora dar um pião, bora descer lá pro baile Tá gostosinho do jeito que o maloca gosta Vou te ensinar o movimento da gaiola Vou te ensinar o movimento da gaiola Senta, 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 senta na pistola Senta, 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 senta pro maloca Senta, 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 vou sentar na gaiola Senta, 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 bora curtir a marola Novinha gosta de whisky, também curtir o maloca Um cinco sete porque nosso bonde é foda Ele leva pra vieira e bota elas pra mamar Dá um salve perereca que hoje tu vai sentar Dá um salve perereca que hoje tu vai sentar Então senta, senta, senta na pistola Então senta, senta, senta pro maloca Então senta, senta, vou sentar na gaiola Então senta, senta, bora curtir a marola Novinha gosta de whisky, também curtir o maloca Um cinco sete porque nosso bonde é foda Ele leva pra vieira e bota elas pra mamar Dá um salve perereca que hoje tu vai sentar Bora dar um pião, bora descer lá pro baile Tá gostosinho do jeito que o maloca gosta Vou te ensinar o movimento da gaiola Vou te ensinar o movimento da gaiola Senta, 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 senta na pistola Senta, 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 senta pro maloca Senta, 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 vou sentar na gaiola Senta, 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 bora curtir a marola Novinha gosta de whisky, também curtir o maloca Um cinco sete porque nosso bonde é foda Ele leva pra vieira e bota elas pra mamar Dá um salve perereca que hoje tu vai sentar Dá um salve perereca que hoje tu vai sentar Então senta, senta, senta na pistola Então senta, senta, senta pro maloca Então senta, senta, vou sentar na gaiola Então senta, senta, bora curtir a marola Novinha gosta de whisky, também curtir o maloca Um cinco sete porque nosso bonde é foda Ele leva pra vieira e bota elas pra mamar Dá um salve perereca que hoje tu vai sentar Tchau, 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 tchau